Música Meus amigos e minhas amigas, temos a chegar ao fim do programa de Anta Nossa de Sábado, dia 1 de setembro. O meu mês, o meu mês porque eu faço anos aí no mês de setembro, já posso dizer que é no dia 20, não é? Não espero prendas, espero só amizade. Eu quero agradecer imenso a todos os amigos e amigas que me têm deixado mensagens depois de eu ter revelado na minha social media o facto que eu tenho um cancro da mama. É verdade, é neste lado, no lado esquerdo e vou dar mais informação e contar a minha história de como isto tem decorrendo desde o mês de março e como eu tenho enfrentado esta luta com muito positiva e com muita amizade também de vocês, os meus amigos telespectadores que estão em casa a ver. Estou bem, estou a fazer tratamentos no Princess Margaret todos os dias, tenho mais, deixa-me lá ver, 15, não, tenho mais 10 ainda para fazer. Há 11 tratamentos para fazer, mas não se preocupem, eu estou ok, estou um pouco cansada, obviamente, nota-se, não se nota, mas estou ok. Vou continuar a lutar para vencer. É esse o meu objetivo, o meu golo desta notícia que aconteceu. É uma coisa daquelas que aconteceu-me a mim e tem acontecido a muitas outras pessoas, porque eu tenho encontrado muitas pessoas realmente portuguesas, portugueses, no Princess Margaret a fazerem tratamentos ou de quimioterapia ou radiação para diferentes cancros. Já não é uma coisa onde a gente, uma morte não é, é uma vida de viver e é isso que eu estou a planear, continuar a viver da melhor maneira que eu posso e da maneira que eu quero a viver. É a minha escolha, é a minha escolha. Mas obrigada a todos pelas ótimas mensagens que me têm deixado, tanto no Facebook, como por Messenger, como Telefonemas também. Bem, agradeço imenso, ajuda muito a saber que vocês estão aí e que estão do meu lado e a dar-me a coragem que eu preciso para continuar. Quero agradecer a todos também por estar comigo neste sábado de manhã para o programa Gente da Nossa, que é visto em muita parte do mundo através do nosso portal dagentetv.com, também, obviamente, no Canadá de Costa à Costa e assim como também nas Bermudas. Temos este e outros programas no nosso portal dagentetv.com, nas nossas redes sociais e muito mais. Só agradeço imenso a sua presença como companhia hoje de manhã aqui na televisão. E como sempre, tenham um bom fim de semana e façam-me companhia para o próximo sábado. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.